Atenção, temos outra pessoa do outro lado. Temos. Atenção. Alô! Opa, agora é do Japão. Olha, um desenho animado, falando com a gente. Aí, galera do CQC! E aí, velho! Tudo bem? Tudo bem, mano? Você tá meio com câmera lenta, velho. Você tá meio de plástico. A emoção, rapaz, tá curtindo com vocês isso aí, hein? Valeu, mano. A emoção é toda nossa. Ah, cara, legal. Fão fã de uma. Falando aqui na fronteira do Uruguai com o Brasil, mano. Nossa, obrigado. Ando o livramento, Rafinha. Olha o Colorado, Rafinha! Ó, é seu ex-numorado, Rafinha. Fala com ele aí. Ele falou Colorado. É. Fala aí, é o cara da fronteira, Rafinha, que tá falando com você, pô. Pô, como é que é o seu nome, velho? Danúbio. Danúbio Barcelos. Danúbio Barcelos. Você entrou da fronteira do Uruguai com o Brasil com a pior conexão do planeta. Ontem, na semana passada, eu tô uma mulher de Benjim, que parecia que tava do nosso lado aqui. Tá ruim, tá ruim. O que acontece no Uruguai com a conexão de internet? Me explica isso. Não, e pelo pique, o fuso horário é outro, velho. O cara tá 10 da manhã. O cara... Yeah, uau! A outra mina assim, ó. Na cama já, o cara... Caralho. Tudo ligado. Toda fronteira. Olha só a rotação que eu preparei. O cara passou um cló. É tudo que eu preparei pra vocês aqui, ó. Vai, Danúbio. Ah, você vai mostrar alguma coisa com essa câmera? Ô, Danúbio, a gente vê que você mora perto do Paraguai mesmo, né? Tá cheio de equipamento aí, cara. Ó, Uruguai. Uruguai. Ah, calma, calma. O cara tá... Na fronteira, aonde que você tá? Você tá onde? Você tá em Ribeira? Onde é que você tá? Eu tô em Santana do Livramento, é onde eu moro, na divisa com o Viveiro Uruguai. Ah, muito bem. Essa é aquela cidade que do outro lado da rua já é Uruguai? É, é o Garção, né? Exatamente. Exatamente. É a única cidade do mundo que tu pisa em dois países ao mesmo tempo, meu amigo. Meu Deus! Mas, eu acho os gaúchos um povo assim, com uma autoestima, digamos, um pouco exagerada. É o único lugar do mundo que cê põe o pé em dois países ao mesmo tempo. E eu te pergunto, qual é a utilidade disso? Não! Não, e eu te pergunto... Qual a pessoa faz... Não, 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 pá, tomal, tomal, não, tomal mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pisar em dois países ao mesmo tempo. Não! E agora, não, porra, caralho, tava mal, mas... Acontece o seguinte. Marcelo, Rafinha, Marco, acontece um pouquinho aqui, ó. Fala, Danilo. Aqui tem residência que a sala fica no Brasil e o banheiro fica no Uruguai, meu velho. Porra! Isso é foda, irmão! Caralho, velho! Caraca! Isso quer dizer que cê faz... Claro que eu conheço, velho, porra, como não? Como é que eu não vou conhecer essa maravilha do universo? Ô, Danilo, quer dizer que cê faz tudo no Brasil e merda só no Uruguai, é isso? Banheiro é no Uruguai. É, aqui tá pra fazer de tudo. Aqui tem um fonte internacional que pertence aos dois países. Certo. Aqui tem uma fonte luminosa, aqui tem tanta coisa... Caralho, velho! Caralho! Caralho, que puta, um gajo! A pessoa faz num lugar uma coisa e na outra, na outra, velho! Isso é especial demais, cara! Deus, obrigado por inventar esse lugar, caralho! Deus! Apósos pra esse lugar especial! Ah, eu vou enfiar uma mesa no meu cu agora! Ai, Jesus! Um cara sabuloso! Danúbio! Ô, Danúbio! Ai, eu não consigo! Tá muito de emoção! Tá passando, ó! Ô, Danúbio! Cê não se for, eu tô sério! Calma, Danúbio! É sério, Danúbio, é sério! Danúbio, presta atenção! Cê não tem medo, cê não tem medo de falar coisas tão boas daí e as pessoas começarem a se mudar para Santana do Livramento, que chama, não é? Santana do Livramento! Santana do Livramento! Ai, creio! Esse lugar fantástico! Tá acontecendo um lance muito complicado aqui, eu posso falar ou não posso? Pode! Pode, Danúbio! Posso? Por favor! Obrigado! O cara desapareceu a carreta da Secretaria de Obras, sabe uma carreta com... muito grande? Ela sumiu da Secretaria de Obras? Nossa! Caralho, que problema foda! Como as pessoas vivem sem uma carreta na cidade? Porque a pessoa quer viver a vida dela! E não pode! Sobrem as carretas dessa pessoa! Cerrado! Acabando com as maravilhas! De um lugar tão especial! A Receita Federal doou uma carreta pra que ele tá aí, e a carreta é possível! Tá no meio! Do processo que já urgente é Santana do Livramento! Urgente! Urgente! Vou dar uma dica! Diga! Ela pode estar no Uruguai, velho! Pode! 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 Ai, Jesus! Eu tô sofrendo aqui! Pode estar no Uruguai! Não, olha aí! Olha que lugar maravilhoso! É! O lugar é perfeito! Tem fontes luminosas! Sabe qual é o problema? Sumiu uma carreta! Que paraíso é esse! Que o grande problema é o sumiço da porra de uma carreta! Não, é sério, Rapino! Mas não é qualquer carreta! Não, é sério! Não é qualquer carreta! É de polícia! É uma carreta! Precisamos do processo de já urgente! Sim, senhor! Olha, nós só não vamos sair agora porque... É uma carreta tarde! Né? Mas... Agora, ô Danube... Se a gente pudesse, a gente ia lá agora! Não, Danube... Não, mas numa... Olha, você é uma figura sensacional! Danube, calma! Agora, o que... Você, o Rafinha, como gaúcho... Não, o lugar sensacional... Ah, eu tô... Eu só queria dizer uma coisa... Eu conheci... Tem um Twitter sensacional... Que eu conheci essa semana... Que é o Bairrista! Você conhece? É assim, você conhece! É genial! É genial! É muito bom! Porque o gaúcho... Eu adoro os gaúchos... Eles falam do Rio Grande do Sul, assim... De verdade! Como o lugar mais importante do mundo! A carreta que sumiu, não é? É a carreta que nós temos que ir atrás dela! É grave! Ó, olha aí... O Daniel Neto sumiu, cara... Pode ser que roubaram! Pode ser que roubaram! Entendeu? Já é uma! E tem gente que ele falou que some a carreta... Chegou um cara e fez assim... É, tipo... É, mas o David Comerfield! O David Comerfield, porra! Sumiu a carreta! Não, e tem outra coisa... Que o nosso querido Danube... Ele tem uma capacidade de... De falar das coisas... E valorizar as coisas! Valorizar, claro! Ele falou que é a única cidade... Que na divisa... Você põe o pé... Em dois países... Cara, que sensação... Não, pior que isso, Marcelo Tava! Gente, em qualquer divisa... Marcelo Tava, você fica com uma bola... No Brasil... E uma bola no Uruguai, velho! Discordo! Discordo de você, né? Ele tá discordando! Aqui, você pisa... Ah? Em dois países... Ah? E sem dar um passo muito grande, não! Um passo só! Caralho! Não! 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 Sensacional! É um passo... Alta as células e você pisa em dois países! Pronto! É um passo curto! É isso que você tá falando? Aqui, ó! Aqui, ó! Cara, que demais, velho! Você tem muita sorte na vida! Ó, ó, Rafinha! Muito vivido! Aqui, ó! É uma oportunidade única! Aqui, ó! Ai, eu tô passando... Ó! Pistolinha no Brasil, pistolinha no Uruguai! Pistolinha no Uruguai! Mas, ô Danube... Se o cara tá se cagando... É... E vai pro banheiro... Ah! Ele dá uma cagada internacional, velho! Exatamente, cara! Caralho! Caralho! Ai, Danube! Muito bom! Cara, eu tô muito bom! Ô, Danube, eu não queria estragar essa imagem que você criou, mas não é assim qualquer divisa. Você tá na divisa da França com a Espanha, sei lá! Olha o que você pode falar na cabeça de uma pessoa com essa relação. Ô, Danube, pense nisso! Toma muito cuidado no que você tá falando, cara! Essa linha aqui é a divisa da França com a Espanha. Meu Deus! Olha aqui! Se eu chegar perto dessa divisa... Tá! Com um passo mesmo curto... Eu estou na Espanha. Olha o que eu vou fazer, Danube! Botei o pé na França, cara! Olha que loucura, Danube! Não, não, não. Isso só acontece... É só... Não, não. Mas aqui é no centro da cidade. Ah! Porra! Que informação que você escondeu, velho! Que mais você tá escondendo da gente? Tá escondendo uma carreta? Puta informação, velho! Ai, Jesus! A gente vai dar nos homenagem na frente, vocês vão ver, rapaz. A polícia... A polícia está investigando o caso, tá? E eu gostaria muito que o senhor vivesse aqui pra ouvir. Legal, né? Tá esse mistério. Desculpa, Danube! Mas eu vou apurar esse mistério. A polícia de Santana do Livramento é uma polícia internacional? Não, não. Ela não é uma polícia internacional, mas ela trabalha juntamente com a polícia de Ribeira. Tá bom. Eles fazem... Tem operações em conjunto. Danube, deixa eu te perguntar uma coisa, Danube. Como é que é essa carreta? Me explica o que é. E a gente que tá assistindo agora... Pode estar vendo a carreta. Pode estar vendo a carreta e falando, caralho, será que essa é a carreta? É a carreta do Danube. Como é a carreta? Porque quando você fala em carreta... Pena que eu tô com o alto e baixo aqui, mas eu tô dando pra entender. De vez em quando... Não, estamos te ouvindo. Estamos juntos, irmão. Estamos te ouvindo, Danube. Como é a carreta pro pessoal que tá agora conectado nos seus iPhones, na rua, nos seus celulares, olhando carretas e falando... Uau! Será que é disso que o Danube está falando? Como é a carreta? É uma carreta que a Secretaria de Obra... Eu não quero saber a história da carreta. Eu quero saber como é a carreta. Danube, ele quer um retrato falado da carreta. Isso. Qual é a cor da carreta, a marca da carreta. Tá verdade? Eu não conheço a carreta. Ah! Mas não é possível. Como você pode sentir falta de uma coisa que você não conhece? Não, não. Não. Como você pode? Ah, meu Deus do céu. Tá no jornal. Você quer o quê? Você acha que a Sandy vai morrer e vai sentir falta de rola? Não vai! Porque não conhece! Não tem! Se liga! Fala, Rafinha. Rafinha. Fala com ele ali, ó. Fala com ele. Presta atenção nas coisas que você fala, Danube. Você valoriza um lugar, mostra conhecimento e depois fala, não! A coisa mais importante é, eu não sei como é a carreta! Quer fazer um favor? Ah, vai embora! Rafinha, a carreta, ela está na foto do jornal, inclusive eu trabalho no emissora de rádio, cujo o jornal fez toda a matéria. Então, mostra o jornal! Essa carreta, ela existia, ela assumiu... Mostra o jornal, Danube! ...que foi emprestada para um evento de uma comunidade e não voltou mais a carreta, rapaz! Voltou mais a carreta! Então, vai na comunidade, velho! Ela está lá! Ô, Danube! Como é que a foto pode estar na rádio? Eu não entendi! Danube! Como a foto vai estar na rádio? Você tem uma foto aí, Danube? Você tem uma foto aí? Mostra a foto! Não tem! Não tem a foto? Não tem! Danube, nós estamos zoando, mas nós vamos... Danube, eu só vou fazer um pedido... Danube, você... Essa carreta vai aparecer! Você foi a entrevista mais longa que nós tivemos e mais, eu diria, apaixonada! Obrigado pelo espaço! Não, você está aqui tomando conta do nosso espaço! Eu vou atrás dessa carreta! Você! Vai mesmo? Vocês estarão aqui com o protesto já? Como eu vou deixar um assunto tão importante para um segundo momento da minha vida? Eu não consigo pensar em outra coisa! Carreta, 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 carreta! É só isso que eu vejo! Danube, Danube, olha, você... É uma grande figura, um grande comunicador! Eu não sei se a gente poderia ver a rua de Santana... Será que dá para ver? Você consegue mostrar? Você consegue mostrar com a sua câmera? Essa cidade fantástica! Imagina ele por lá fora! O que que está lá fora? A carreta! É, vamos abrir a janela da experiência! Carreta! Vamos abrir! Você já pensou se a gente vê essa carreta agora na janela? Danube! Ô Danube, mostra a tua janela aí! Não tem pouco! Mostra a tua garagem! A sua porta muito escura e não dá para mostrar mais nada, não! Ah, Danube! Então, olha, a gente vai te chamar novamente para continuar esta novela! É, fica aí online que o pessoal vai pegar teu contato que nós vamos querer toda semana atualizações! Toda semana a gente quer notícia da carreta! Valeu, Danube! Aquele abraço, irmão! Valeu, obrigado! Receba o carinho aqui do nosso auditório! Gente, o ser humano... O ser humano é muito interessante! Acordou agora, velho! É o pique do cara! É muito interessante! Não, é o fuso horário que é diferente! São dois países! Aqui tem uma fonte! Esse cara não dorme há três dias desde que sumiu a porra da carreta!